Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Natal está chegando e hoje nós vamos fazer uma rabanada que não pode faltar no seu Natal e na sua mesa então hoje essa receitinha é maravilhosa então vamos lá, nossa receitinha aqui nós temos um pão de rabanada então nós vamos cortar essa parte aqui vamos tirar essa parte e essa outra parte aqui deixa eu botar para cá e aqui nós vamos cortar a nossa rabanada mais ou menos aqui, um dedo não vamos cortar nem muito fina e nem muito grossa e agora pessoal, nós vamos bater a nossa clara eu gosto de fazer assim se vocês não quiserem bater a clara assim do jeito que eu estou batendo vocês podem bater do jeito de vocês tá bom? eu estou botando aqui quatro claras eu gosto de bater assim ela inédita então vamos lá e agora eu vou botar as quatro gemas e agora já está batida aqui e aqui já está o nosso pão já cortado tá? vamos botar aqui vamos pegar aqui um tabuleiro e aqui o nosso leite vamos chegar para cá nesse pão aqui e aqui eu estou botando meia caixinha de leite condensado tá? vamos botar aqui nós vamos botar aqui 200 ml de leite nós vamos dar uma mexida aqui ó então pessoal a rabanada não tem assim a medida certa né? depende aí do pão às vezes o pão está meio ressecado aí chupa mais leite né? absorve mais leite então ele absorve às vezes muito leite tá? e aqui a gente mexe assim para dar uma mexidinha para dissolver aqui o leite condensado vamos fazendo assim e a gente passar o nosso pão aqui então aqui pessoal já está bem mexido aqui ó para dissolver o leite condensado então eu vou incluir aqui mais 100 ml de leite tá? estou achando um pouquinho pouco aqui para a quantidade do nosso pão então aqui eu botei mais 100 ml então são 300 ml de leite tá? dá mais uma mexidinha aqui ó e pronto e agora nós vamos fazer o que? vamos molhar o nosso pão ó no leite ó e vamos fazer assim escorrer um pouquinho e vamos aqui ó passar no ovo ó ó tá? vamos botando aqui nessa forma é assim mesmo pessoal com a mão mesmo ó e vamos passando aqui no ovo pronto pessoal a gente já acabou aqui de passar os nossos pães já ó no ovo e no leite então esse pão veio grande pessoal então eu tive que botar mais um pouco de leite para poder acabar de fazer a nossa rabanada aqui então agora nós vamos para o nosso fogão fritar as nossas rabanadas e volto já agora pessoal nós vamos fritar as nossas rabanadas aí as nossas rabanadas tradicional vocês também podem botar assim no forno se vocês quiserem tem as duas opções ou você frita ou bota no forno tá? então agora nós já botei o óleo aqui na frigideira e vamos fritar as nossas rabanadas então vamos pegando aqui e vamos botando aqui ó olha que delícia já botei aqui também ó uma forma com papel papel toalha tá? para a gente que está botando as nossas rabanadas ali para escorrer um pouco a comida e vocês vão adorar essa receitinha de rabanadas que fica muito gostosa olha de um dia para o outro então olha fica uma delícia bota lá na geladeira para ficar geladinha ó muito gostoso mesmo todo ano eu faço essa rabanada aqui em casa e acaba muito rápido as nossas rabanadas já estão todas fritas olha que delícia olha que delícia que ficou as nossas rabanadas agora nós vamos passar aqui ó na misturinha de açúcar com canela tá bom pessoal? então vamos passar aqui as nossas rabanadas olha que delícia e vamos arrumando aqui na bandeja do jeito que eu fiz essa receitinha aqui se vocês fizerem em casa vocês vão adorar fica uma delícia e vai passando aqui olha que delícia olha que delícia e aí para estar saboreando também a gente vai botando aqui vai ficando uma delícia se você não gostar da misturinha de açúcar com canela né não precisa botar vocês podem estar botando somente só só ela só né não precisa botar a canela com açúcar tem gente que não gosta né aí pode fazer ela sem o açúcar mas fica muito gostoso e fica muito bonito né na mesa também e olha como que ficou as nossas rabanadas que linda que ficaram tá vendo? as nossas rabanadas e agora aqui nós vamos provar pessoal a nossa rabanada olha só como é que elas ficam macias ó vamos provar aqui ó humm gente ficou uma delícia essas rabanadas olha é muito boa e essas rabanadas aqui a gente tá todo ano a gente faz como eu já falei né e minha mãe adorava fazer essas rabanadas e ela batia né esse eu aprendi com ela fazendo batendo o ovo em neve pra poder fazer essas rabanadas e fica uma delícia você fazendo desse jeito fica uma delícia então espera aí que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje né e deixa lá nos comentários lá pessoal se vocês gostaram o que vocês acharam e que vocês possam estar deixando aí o seu like compartilha aí com seus amigos se inscreva gente no nosso canal que eu venho trazer umas receitinhas aí pra vocês tá bom pessoal? e fique com Deus e beijo e tchau tchau